Vá lá, Ana Perfeito, tá, minha vez, então Eu não posso sair da batalha Não, você tem que esperar a sua letter atualizar Você vai vingar o primo Porra! Ele vai começar com a porra do Arthur Ai, Mario, Mario Brother Você ganhou ele já, cara Vai lá, cara YuriDB Tá, só que esse time é diferente Foda-se Ele vai começar com o Metangue Vai lá, dá um shadow Não acho que ele vai começar com o Metangue Vai começar com o Acho que ele vai começar com o Artorto Ele pagou pra esse Mario deixar ele ganhar Salário inteiro Tá Eu vou começar com Com o Três reais aí pra você deixar ele ganhar na frente do vídeo Na frente do vídeo Vídeo olhando Caralho, cara Ela que tá na Rússia Tipo Chega na Rússia E quer que o vídeo te veja Vai te dar Night Slash mais forte que Jesus Cristo Então eu vou colocar o Graveler O Stone Edge mata, certeza Ou eu posso dar Willow Wisp Mas eu não sou mais rápido Cara Você vai morrer no Night Slash só Tá, então eu vou botar o Graveler O Stone Edge leva ele, certeza Cara, a animação tá meio lenta aqui Por quê, filha da p*** Diego, fiquei pinto com o meu Servine Só vai trocar? Não, vou colocar o nome dele de Atobá Porque ele errou Caralho Caralho Tinha que ter uma skin de carro Pra ele direto Pra caralho Cara, você poderia dar O Ator tem Rapid Spin, né Sim, sim Mas o problema é que ele não pode dar Rapid Spin no Lampard Ele pode dar Scout Ele pode predicar isso Sim Eu vou dar Stone Edge Cara, Stuff Rock vai te ajudar pra caralho Porque, tipo, por exemplo Quando ele for dar Rapid Spin Você pode botar o Luxray Sim Entendeu? Sim Então já vou botar o Stuff Rock aqui pra Sim, sim Danar o time dele Caralho Que mongolante Vai ficar gritando que nem um É Ficou tardado Caralho Como é que é? Doente mesmo Moleque estúpido, né Quer dirigir ainda Ah, filha da p*** Ah, calma a boca aí Não, sério Vocês não lembram do Atobá da novela lá? O cara cego O cara cego Inventou de dirigir Tá É um absurdo, cara Não passa pela minha cabeça isso Me deixa p***, cara Porra É tipo Querer pular sem ter perna Eu gosto de abrir o slide Tenho certeza Mas eu vou fazer isso Tá bom Vai dar a book up Eu não tô te mandando fazer não Tô te dando o opção Seu filha da p*** Não, não, não Ele vai dar a book up Viu? Falei? Porra Escuta o pai que Jesus Mas eu Senhor que manda, pai Pô, é isso aí, pô Não vim de pinhar isso Vai tomar no teu c*** Caralho Ele foi mal Filha da p*** Enfim, você é obrigado a dar em core O problema é que Ele pode predictar isso E botar o moferno Você podia dar um turn Predictando a troca dele Ah, não, tarde demais Você é um merda! Vai tomar no teu c***, porra Saco Caralho, cara Poxa Chato pra caralho Você tá fazendo tudo certinho Porra, inferno Até dividir no saco É chato Dá um 360 era com o carro Eu vou dar o turn e mandar pro Luxray Porque ele vai Ele não vai predicar A probata Auto Me bilhito Caralho, sei falar Sabe nem onde o volante tá Sabe nem onde o carro tá Você mais sabe, então no turn Show É, o turn vai ser legal Porque você vai saber se Se ele troca ou não, entendeu? Show Bota no card Cara, ele não vai morrer não Você podia botar o... Não, é isso mesmo Não, tem que ser ele mesmo Meu tanque tem uma special Efez baixa Mas eu acho que ele pode ser Mais rápido E ele tem Earthquake E além disso Ele tem Violet Então eu acho que Ele pode até resistir o Shadow Ball E te dar Earthquake E te matar de primeira Mas você tem... O que é? Não, mas é isso mesmo Se você der Shadow Ball Ele pode trocar pro pássaro dele E não levar nada Porque o pássaro é normal Então será... Ele não tem Levitate, né? Eu posso colocar o Graveler e dar... Pera, pera, pera aí Você tem o Willowisp? Tenho, no Lampard tem Ele vai dar Stealth Rock Só pra tu ficar ligado Ou melhor, não precisa da Shadow Ball Você foi o Blast? Eu acho que o Flamethrower mata Pelo amor de Deus Que esse cancel funcione Porra Eu acho que não vai 20 vezes o cancel Eu acho que ele vai sacrificar o Metangue Pra dar o Stealth Rock Porra Eu fico aí Tá, não matou Ótimo E não botou o Stealth Rock também Tá, eu vou dar o Flamethrower Mas eu acho que ele vai mudar pro Warthor Que foda-se Dá Shadow Ball Não! Porque Shadow Ball, cara Ele pode mudar pro normal lá Não vai, cara Ele vai achar que você vai dar Flamethrower de novo Dá Shadow Ball Tá bom Já dei que não saiu 15 vezes pra dar a porra do Shadow Ball Ai, tá nervosinha Porra, cara Eu só fico me xingando aí Porra Porra Quero dormir? Eu quero xingar Porra Porra Será que meter o Messer de Mato? Aliás, o Bullet Punch não Não é impossível Cara, eu juntei dois mundos Você está impossível Moleque, eu estou quase pegando o café lá e tomar um... Pô, depois dessa batalha, vamos fazer uma pausinha aqui, eu quero pegar café também Hã? Deu o Bullet Punch só pra... Dá um... Dá um... Dá um daninho Dirigiu o Beto, cara Moleque, eu estou com a dor no meu quadril que está me matando, moleque Acho que eu vou morrer Eu estou com a dor, cara Meu só que o comentador é pra caramba Ah, já descobri o que aconteceu O que aconteceu? Não te interessa É Caramba Tá, eu posso deixar ele morrer e depois colocar o Luxray, né? Não Deixa o Dober Tá, por que que eu vou... Por que que eu vou deixar o Lampent? Porque o Lampent, ele é... Ele é mais rápido que o Go-Goat, eu acho Tá, mas o Staravia é mais rápido Porque o Go-Goat e o Bird mata o Go-Goat Aê, peraê Tá pensando aqui Ó, o Go-Goat tem... Não, o Lampent não é mais rápido não, foda-se Então, o Staravia mata o Go-Goat Mas faz o seguinte, ele pode dar um turn Dá um Willow Shot aí Sim Eu vou sacrificar tentando dar o Willow Wisp O Willow Wisp Eu acho que... Se ele dá o turn... Ah, você não acha nada Desculpa, pode parar Não, desculpa Não, desculpa Cara, é... Luxray É... Cara Cara, calma, calma A gente tem que... Calma! Ah, caralho, cara Relaxa Vai, vai da boa Confia Puta que pariu O que que ele pode fazer? O Monferno não tem o Blaze Bad lá? Eu sei, cara Mas você tem que pensar Que tipo de Pokémon ele vai botar depois Digamos que você dê Retaliate, certo? Uhum Tá Depois desse Retaliate aí O golpe vai cair pela metade Apesar de ser estéreo Sim, eu vou ter que trocar de Pokémon É, provavelmente ele vai botar o Monferno depois E ele pode dar... E ele pode dar Close Combat É, agora já foi Mas tipo assim Ele pode dar Close Combat Ele pode, pô, levar o... Enfim, cara Ele pode fazer mil coisas Eu acho Que agora Depois dessas rodadas aí Eu acho Que acredito que ele vai botar o Monferno Uhum E... Não, ele trocou pro Electabuzz Se o Electabuzz vai morrer Não, mas ele morre com outro Retaliate Sim, vai morrer Vai morrer, vai morrer Mas ele pode ser Scarf Não é Eu vou ser Scarf Eu acho que é mais rápido que ele Não, não é não Não, não sou não Mas ele não vai te matar de jeito nenhum Pode dar Esse Scarf... Não, ele resistiu o Retaliate Ele é Violite Não existe Ele não... Ele ser Scarf Impossível 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 Tá, agora ele pode colocar o Monferno Ah, é Agora ele vai botar o Monferno Cara, não Eu acho que você deveria mandar o... O... O Prank dele ali Porque ele pode predicar sua troca Hum E... Não E você pode dar... Ele pode dar a sua distância Alguma coisa assim Entendeu? E o Illumis ele vai ser inútil na partida Porque ele não tem mais... Ele não tem mais Stalf Rocker Show Aliás, aliás Peraí, 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 peraí Peraí, peraí Oi Ele pode dar Stalf Rocker agora Tá, se ele der Stalf Rocker eu mando o Hobbit do Encore Mas você podia dar Retaliate Entendeu? É isso que eu tô falando Mas seria uma jogada muito arriscada Mas o Retaliate não vai matar Acho que o Salsbook aí pode ser... Pode ser bem útil É, bota o Illumis e foda-se É Apesar que ele pode dar um Flare Blitz Porque ele... Ele olha o seu time e vai falar Quem vai levar um Flare Blitz? E se ele dá o Flare Blitz E se você botar o Gravel É só ele dar Close Combat depois Entendeu? Eu acho que a troca que ele não vai esperar é o Illumis Entendeu? Volbit Volbit, isso Apesar que o Volbit pode morrer pro Flare Blitz agora Mas o Volbit não vai fazer mais nada aqui, eu acho Close Combat Olha lá, viu? Ele predictou o Graveler Você pode dar Encore agora Sim Mas provavelmente ele vai trocar Até agora eu não consegui dar Tail Glow e Battle Pass pro Volbit Dá Tail Glow então Vai que ele predicta isso Não, porque não teria ninguém pra ganhar o Special Attack Hum, verdade Tá Vai dar Rapid Spin Vai dar Rapid Spin Você pode... Posso mandar o Luxray já Acho que ele não vai ter quase nada pra se defender Se você der Facade É Facade ou Ice Fang Porque ele pode colocar o Gogot Não? Pra se defender de um Wild Charge É, ele não tem mais como absorver o bagulho Eu acho Não tenho certeza Que a junção de Wild Charge no Gogot com Facade mata Então você podia dar um turn Facade com Guts Isso Então eu vou dar o turn e vou dar Facade Não Wild Charge Wild Charge É, aí vai pegar no Gogot Ele vai perder o que? Uns 20% Aí você dá Facade Aí de repente mate E se ele dá Scout É, se pegar Burn Foda-se Mas eu tenho Guts Ele já tá com Burn Quer dizer Ele vai pegar Burn E uma coisa que Esse pessoal fala muito aí Ele tem Counter Então por isso que você tem que dar Wild Charge Entendeu? É Wild Charge, caralho Eu dei Facade sem querer Ai, filho da... Eu saio 15 vezes o Wild Charge Relaxa Porra Eu acho que você ganha com esse... Com esse Luxray aí Luxray é lindo, cara Tudo vai depender do Gogot Caralho Cal Facade, foda-se Foi ótimo Peraí, você é mais rato que ele? Sou Se ele não tiver... Tá, você é top speed 262 de speed Uhum Facade de novo Facade de novo E olha que eu decancelto pra dar Wild Charge Caralho Que sinistro Eu optei pela jogada segura, né? Porque se ele dá Counter Sim, sim Depois eu... Mas era óbvio que ele ia mudar o Gogot Todo mundo ia apanhar do Wild Charge Tipo Pra caralho Não fala que a gente tá gravando Tá, mas essa é praticamente Uma das últimas Loots Já são 34 minutos gravados Caralho Sério É... 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 Quanto de defesa você tem? Eu? Tenho 194 Ele é mais rápido, tá? Bota o... Bota o... O Valbite de novo Tá Porque se ele morrer Você já chega de retaliate Uhum Que beleza Olha só que delícia Que merda Mas eu acho que ele fez a jogada mais certa Por mim Eu... 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 Eu morria Foda-se Deixa eu ver que jogada ele pode fazer Se você der em core e ele botar o Artutal Você morre e bota o Luxray Se você der em core e ele botar um Fezan Você morre E não pode botar o Luxray Tá Se eu morrer Eu coloco o Salsbuck Eu vou dar em core até morrer aqui Porque o Salsbuck mata o... O Anfezan num... Num... Num retalhante Tipo Certeza Daí qualquer coisa Eu mudo pro Luxray E do Wild Charge Se Por um acaso Destino O... O Luxray morrer Eu coloco o Salsbuck de novo E do Hornelich Frustration Show Agora eu coloco o Salsbuck e do Retaliate Não Não? Não O que? Luxray? Bota o Gravel Graveler? Cancel não foi Você não pode perder o Salsbuck, cara Mas eu não vou perder o Salsbuck E se você não matar ele na Retaliate agora? Você perde? Entendeu? Por isso que eu falei pra você botar o Graveler Você não podia perder É seu Scarf que vai ganhar do... Caralho Ele sacrificou o... Acho que não vai matar o Retaliate Não vai, não vai mesmo Tá Dá pra colocar o Luxray Qual a velocidade de Staravia? Staravia? 259 Tá, o Monferna é mais rápido É... Você não tem como usar o Staravia na batalha Sacrifica ele Tá Joga ele agora? Ele vai dar counter Joga ele agora Mas... Ó... A defesa do Anfesante Barra data Relaxa, cara Relaxa Faz pra... Bota o Staravia Bota o Staravia Porque eu duvido Porque se ele dá counter Bobão Né? Tá, botou o Anfesante Tá E provavelmente ele... Ele é mais rápido Tá É... Do Quick Attack Você pode... Seu Staravia é Violite? Não Life Orb Pra chegar e matar Hum... Bom, ele não tem mais defesa com a Artutals Se você dá Retaliate ele vai morrer Então dá Quick Attack Foda-se Porque mesmo que você sobreviveu Você vai dar dois Quick Attack Então foda-se Sim Tirou nada Show Retaliate agora Cuidado Cuidado Falei Por mim Eu abaixava a vida De um Fesan mais Ah, relaxa Eu vou dar Calculator agora Mas... Cara, muito perigoso Botar o Salsbook Eu não botaria O Mario Tá fazendo tudo certinho Mas eu gosto de viver na Adrenalina Pô Ele tá fazendo tudo certinho Que ele pode fazer Ó, sacrificou o Artutal Agora seu Retaliate não tá forte Agora se ele botar o Monferno Se ele botar o Monferno Você não tem troca Você vai ter que sacrificar alguém O Graveller Sim, mas olha Repara Você sacrifica o Graveller Você bota o Salsbook Ele bota um Fesan É... Você sacrifica o Luxray Sim Você entendeu? É isso Olha, ele botou um Fesan Coloca o Graveller, certo? Coloca o Graveller É uma troca mais certa Já que o Frustration não vai tirar tanto Sim Daí qualquer coisa Eu me mato com o Graveller Tentando dar um Rock Slide Isso Pera é o Ace Pô, idiota Ele fez a jogada mais idiota possível Mas aí não tem muito o que fazer Se eu estou me add Não Rock Slide Quer ver eu errar? Ah, cara Você tem que fazer É Eu tenho que morrer tentando Eu podia dar um Sucker Punch Mas tipo É ridículo de fraco Se você der o Stealth Rock Mas vai te ajudar bastante A ganhar o jogo também Mas eu acho que Eu não quero pensar Seis rodados na frente Porque eu estou com preguiça Tá ligado? Mas eu acho que você vai conseguir sim Olha lá, ele deixou Lindo O que é o outro gol pra você ter aí? Sucker Punch e Earthquake E ele sabe que eu tenho Sucker Punch Dá o Stealth Rock Eu acho que não vai matar o Monferno lá Ou mata Vai, claro que vai Tá Vou dar outro Rock Stone Edge Sim Não tem mais na hora que eu fazer Ou quer que eu dê Sucker Punch Sucker Punch mata Você pode dar Sucker Punch Não mata, cara Sucker Punch vai tirar 20% da vida dele Mas vamos tentar Vou dar Sucker Punch É, a Stony Edge não matou, cara Essa porra é mais bulky que o caralho Tem que dar Stony Edge Não foi Olha lá, a Stony Edge Não, tinha que ter Tinha que ter Tinha que ter da Stony Edge, cara Não fez muito bulky, cara Pô, você deu Você deu Stony Edge Stab Não matou Só que o Bunch não ia matar Você tirou 20% Em um bicho com uma defesa ridícula A última vez que eu vi Não troca, tá Dark Quake Dark Quake Porque é bem provável Que ele vai Não sei se ele já desistiu, né Mas vai que ele faz a jogada Tipo assim Que o Oracle É, como é É Agility, tá ligado É Retaliade, certo Quer fazer Quer fazer uma 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 parada segura É Bota o Lux Não Não, faz se você quiser Foda-se Eu ia falar pra você botar o Lux Ray pra Pra quem sabe Dar um Close Combat Né Entendeu Mas acho que ele não vai dar Close Combat Bom Ele Ele vai Pra matar os seus bucks Ele provavelmente vai dar Vai dar Flare Blitz Sei lá De fogo lá Você que sabe Ele não vai te matar no McPunch Ele vai ser obrigado a dar Flare Blitz Ou o bagulho Entendeu Se você quiser Ser muito seguro Você tinha que ter botado o Lux Ray, tá ligado Sim Então era pra ter Feito aquela parada Ele vai dar Close Combat Vai diminuir a defesa Então os bucks Iam matar de qualquer maneira E se ele desse Flare Blitz Ele abaixar a vida também Entendeu Sim Se der McPunch crítico Tá ligado Explode Explode Caralho Mulher Mulher Foi o que eu te falei Perdeu Perdeu Jejei Acho que ele não vai matar o Lux Ray Relaxe O que você tem com o South Buck Trace Carve Não Os golpes Horn Leach Jump Kick Recharge E você tem algum Cara, por isso que eu falei pra você botar o Lux Ray Você deu um molinho Acho que você vai perder agora Tá, vamos ver Eu vou dar faquinha Você não tem nenhum golpe prioritário não? Não O Lux Ray não aprende Quanto de velocidade você tem? 268 Se não me engano Ele é mais rápido 262 Ele é mais rápido Engraçado Eu falei pra você fazer o bagulho Ah, eu Sim Eu tô confiando muito no retaliate Não Eu falei Aliás, ele é Violete Talvez ele possa ser defesa Ataque Ele não deve ser full speed Eu duvido muito Ele vai ter que dar Ele vai ter que dar Mac Punch Vai Pode dar Faquinha Já dei Faquinha Tô esperando ele Caralho O Clutch Clutch Get ricked Get ricked bro Get ricked bruh Imagina, ele vai dar o Mac Punch Vai te dar crítica Que você vai chorar na casa do caralho Olha lá, viu Eu falei Relaxa Ganhei, viu Consegui GG Caralho, moleque Caralho, moleque Chegamos mais no final de Está de sacanagem